Eu sou da Ceará, amor, a maior tu não se gane No bebê é o cadeirão, no carcelão fica gigante Vou cantando sem parar, quero ver o estádio temer Torrando o Ceará, vendo o vozão vencer Sacude na arquibancada, vou cantar o jogo inteiro Quero ver geral pulando, voando o alvinegro Não é imaginação, é realidade Torcer para o vozão, só me traz felicidade Não importa o que falo, não importa o que digo Eu sou da Ceará, amor, eu sou da maior torcida Não é imaginação, é realidade Torcer para o vozão, só me traz felicidade Não importa o que falo, não importa o que digo Eu sou da Ceará, amor, eu sou da maior torcida A toque dentro do estádio, ela canta e sai do chão Ela é a mais bronte, no PV ou carcelão Ceará, amor, fazendo a festa e a outra fica olhando Pensando que é brincadeira, olha o bonde aí chegando Eu sou da maior do estádio, você tem que respeitar Não tente bater de frente com a torcida do Ceará Alvinegro, tá no sangue, preto e branco na cor Eu eleito o fabuloso do bonde da Ceará, amor Não é imaginação, é realidade Torcer para o vozão, só me traz felicidade Não importa o que falo, não importa o que digo Eu sou da Ceará, amor, eu sou da maior torcida Não é imaginação, é realidade Torcer para o vozão, só me traz felicidade Não importa o que falo, não importa o que digo Eu sou da Ceará, amor, eu sou da maior torcida E aí